David. Oi patroa. Olha só, eu queria te ver contigo, você já conseguiu limpar lá a piscina? Ah não patroa, ainda não. Tô dando uma limpada nessa horta aqui que tá cheio de sujeira e vou jogar uma aguinha e depois eu dou uma limpadinha lá. Será que precisa com urgência? É, porque o meu filho vai receber uns amigos, então eu queria a piscina bem limpinha. Tu consegue dar uma agilizada e ir lá limpar pra mim? Não, não, pode deixar patroa, pode deixar que eu dou uma limpadinha lá. Pode ficar tranquila. Tá bom, obrigada, viu? Nada. Bom, minha filha, mas assim, ó, eu acho que tem que ver com esses teus amigos, a situação. Patroa, deixa pro patrãozinho. Eu já deixei a piscina toda pronta lá, tá? Ah tá, escuta, tu não consegue também dar uma lavadinha no meu carro? Não, eu dou uma lavadinha. Tá ali, tá no estacionamento? Tá, tá ali. Dá uma agilizada, porque assim eu queria sair com o carro limpinho, tá bom? Não, pode deixar, já vou deixar tudo limpinho, já tá? Ai, mais um amor, obrigada, viu? Tá bom, obrigada. Meu Deus, ainda bem que eu arranjei esse funcionário aqui pra casa, né? Ah, mas eu acho que tu tá dando muita trela pra esse teu novo funcionário aí. Ai, certo. Tá dando muita bola, tá de muita palhaçada. Meu filho, mas ele quase mora com a gente, ele é de casa. Poxa, deverias considerar ele também na família. Tá com esse ciúme besta, filho? Ciúme não, só siga a minha intuição. Eu sei o que eu tô falando, tá? Ai, meu filho, eu não vou ficar discutindo contigo, tá? Tu sabe que eu não gosto disso. Desde que teu pai se foi, né, é ele que tá fazendo todas as coisas aqui de casa. A mãe vai lá, tá? Não fica pensando em besteira, não. Tá, meu filho? A mãe vai lá. Eu não vou falar mais nada. É, o carro da patroa aí vai ficar show de bola. Vou encierar aqui, vou deixar limpinho. Meu Deus, esse homem não para de trabalhar. Obrigado, Deus. Obrigado por esse serviço. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado. David, tá aqui de novo orando? Desculpa me incomodar. Não, imagina, imagina. Dá pra ver que você gosta de passar bastante tempo aqui, né? Eu gosto de orar, me dá uma esperança de uma vida melhor, sabe? Dá pra ver que você é uma pessoa de fé. Isso te mostra que você é uma pessoa boa. Não, sim, mas o que é um homem é sem sua fé, né? É, você tem razão. Pode ficar, eu tô saindo já. Não, não, eu só vim ver se tava tudo bem. Gente, eu muito agradeço ter você aqui com a gente, viu? Tá bom. Tchau. Tchau. Mãe, olha só. Eu tô vendo que tu tá bem interessada no cara novo ali e... Meu filho, dá pra perceber tão assim? Não, mãe, tá bem claro, tá? Eu só vim te dizer que acho que tu tem que fazer o que teu coração mandar. Que tu tá sentindo vontade e acho que tu tem que fazer, tá? Poxa, meu filho, eu não imaginava que você fosse me apoiar. Você falou naquele dia e... Não, mãe, se tu tá feliz, eu também tô. Então, faz o seguinte, vai lá e abre teu coração pra ele e fala o que tu tem pra falar. Será, meu filho? Será que ele vai aceitar bem? Vai lá. Pô, meu filho, obrigada. Se não fosse tu pra dar esse apoio, tá? Vai lá, mãe, vai lá. Vai lá, aproveita que ele tá lá. Vamos falar com ele. David? Oi, patroa. Oi? Eu queria... Será que é um cafezinho ou sim pra senhora... Não, não, eu queria conversar contigo. Eu sei que é o teu horário de intervalo. Eu queria que tu fosse bem sincero e me respondesse uma pergunta. É você que tá sempre mandando flores e chocolate pra mim? Sim, patroa. Foi sempre eu que enviei, mas a senhora me perdoa. Se a senhora quiser mais, eu não mando mais, por favor. Não, não, eu sempre desconfiei, mas eu nunca falei nada, até pra não te deixar sem jeito, que você nunca comentou. David, eu ando te vendo com outros olhos. Eu queria ver se você não quer tentar, a gente, quem sabe, ficar junto. Nossa, patroa, era tudo que eu mais queria. Eu sempre te admirei, a senhora, eu sempre amei ver a senhora cuidando aqui da sua casa, com tanto amor. Nossa, eu não sei nem o que falar, mas eu não combino pra senhora, não tem nada pra me oferecer. Não, mas eu não preciso, desde que você fique do meu lado, você já faz tanta coisa por mim, sabe? Muito mais que muitos homens que são casados. Então, vamos tentar, nós dois juntos? Meu filho deu todo o apoio. É, patroa, vamos, meu Deus, o que eu mais queria. Se a senhora quiser, a gente pode tentar. Nossa, eu fico muito feliz de nós dois ficarem juntos. Obrigada. Obrigado.